A poluição atmosférica provocada por incêndios está relacionada a mais de 1 milhão e meio de mortes por ano no mundo. Esse estudo foi publicado na revista científica britânica The Lancet. As mortes pela poluição no ar afetam principalmente os países em desenvolvimento. E o maior número de óbitos está na China, Índia, Indonésia, Congo e Nigéria. Esse número ainda deve aumentar nos próximos anos, já que as mudanças climáticas fazem com que os incêndios florestais sejam mais frequentes. Além disso, alguns desses incêndios são propositais.